Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Todo mundo se cuidando? Então, estou aqui mais uma vez para trazer a biblioteca para vocês. Seguinte, vamos continuar com o nosso projeto, tá certo? Projeto Estante Mágica. E agora, eu trouxe uma história para vocês. Então, vamos fazer muito silêncio, prestar bem atenção na história, porque depois tem atividade, tá? Então, se liga agora, porque lá vem a história. A história de hoje se chama Amigos Não Se Abandonam, de Sigrid Laube. Mertunica desapareceu. Não estava brincando na árvore, não estava brincando com um novelo de lã, não estava debaixo da tábua de passar. E a menina Cidinha foi procurar por ela, porque amigos não se abandonam. Cidinha procurou no porão, mas lá só tinha bicicletas velhas. Procurou no sótão, mas só tinha caixa sem usar. Ela procurou onde podia procurar, mas nada da gata encontrar. Cidinha ficou encafifada. Cidinha sabia que a sua gata gostava de sair à noite, principalmente quando tinha lua cheia. E adivinhem só, hoje teve lua cheia. A lua estava caminhando pelo céu, do jeito que Tunica gosta. Mas nada de Tunica está lá fora. E o encafifamento de Cidinha foi aumentando. Aumentou tanto, que ela chegou à conclusão de que a sua gatinha tinha ido até o céu para visitar a lua. E aí ela resolveu ir atrás, porque afinal, amigos não se abandonam. Cidinha deu o primeiro passo para o céu. E foi logo encontrando uma pipa. Assim que ela viu a pipa, foi logo perguntando. Pipa, você viu a minha gatinha Tunica por aqui? A pipa empinou o nariz, sacudiu a rabiola e perguntou bem assim. Ela estava subindo ou descendo? Cidinha ficou confusa e falou, como é que eu vou saber? Aí a pipa foi e disse, e como é que eu vou saber se tem gatinha aqui? E a pipa foi descendo, descendo, descendo e foi embora. Aí Cidinha voltou a subir. Continuou a subir, a subir, até que encontrou o senhor Polidor de Estrelas. Ah, era um senhor muito ocupado. Ele vivia ocupado polindo estrelas, principalmente as mais embaçadas. Mas Cidinha não quis saber. Foi logo perguntando. Senhor Polidor, o senhor viu a minha gatinha passando por aqui? Uma gatinha? Falou o senhor Polidor de Estrelas. Eu estava tão ocupado no meu ofício, que não vi nenhuma gatinha passando por aqui. Mas pode ser que o senhor Rajada de Vento tenha visto. Aí Cidinha ficou com esperança e perguntou, mas onde é que eu posso encontrá-la? E ele respondeu, ela acabou de virar a esquina, a subiando. E Cidinha agradeceu, obrigada senhor Polidor de Estrelas. E foi atrás. Cidinha foi atrás e encontrou. Assim que encontrou, foi logo perguntando. Rajada de Vento, você viu a minha gatinha tunica por aqui? E a Rajada de Vento respondeu. Respondeu a subiando. Não vi gatos, nem cavalos. Por que você não pergunta para o Cataventos? A Rajada de Vento foi embora a subiando e se abanando. Cidinha então encontrou o Cataventos e foi logo perguntando. Senhor Cataventos, você viu a minha gatinha tunica por aqui? O Cataventos então virou para um lado, virou para o outro e respondeu. Aqui dentro não tem gata, lamento. Mas vou ficar atento. Cidinha então entristeceu e falou para o Cataventos. Ah, senhor Cataventos, é que a tunica é minha amiga. Eu estou tão preocupada. Cidinha então continuou a procurar. Foi aí que surgiu na sua frente um atreador de raros. Ele estava de cócoras. Ele estava a fazer pontaria entre duas pequenas nuvens. Um raio reluziu e em seguida pôde-se ouvir o som de um trovãozinho. O atirador de raios estava muito zangado com o trovãozinho. Foi aí então que ele olhou para Cidinha e falou. E você? Por acaso não sabe trovejar? Aí Cidinha respondeu. Não, senhor atirador de raios. Eu só vim atrás da minha gatinha tunica. O senhor não a viu por aqui? E ele respondeu. Hum, eu conheço carneirinhos de nuvens e castanhos no ar. Mas gato? Nunca vi por aqui. Cidinha entristeceu, mas continuou a caminhar. E lá na frente se encontrou com a lua. Lua, que bom te encontrar. Eu estou atrás da minha gatinha tunica. Ela gosta muito de você. E acho que ela veio te visitar. Ela é bem branquinha como o luar. A lua então revirou os olhos. Revirou os olhos e começou a falar. Não sei menina. À noite todos os gatos são párnos. Cidinha então muito triste. Não tinha mais onde procurar. Decidiu voltar. Agradeceu a todos. E foi embora para casa. Estava quase chegando em casa. Quando viu de longe. Enroscado no tapetinho. Perto da porta. A sua gatinha tunica. Foi aí que Cidinha encontrou a tunica. E perguntou para ela. E perguntou para ela. Oh minha gatinha. Onde é que você estava? Quando Cidinha perguntou para a tunica onde ela estava. Ela disse que tinha ido caçar ratos. E como voltou para casa e não encontrou a dona. decidiu sair para procurar. Pois afinal. Pois afinal. Os amigos não se abandonam. Gostou da história? Pois agora é com vocês. Eu deixei um modelo de atividade que vai ser enviado junto com esse vídeo. Certo? E nesse modelo de atividade vem falando como é que vocês vão fazer a atividade dessa história. Tudo bem? Mas olha só. Se tiver como imprimir. Ótimo. Mas se não tiver como imprimir. Pode usar uma folha do caderno. Pode usar uma folha de ofício. O importante é fazer a atividade do jeito que eu mandei no modelo. Tudo bem? Então é isso gente. Agora eu vou ter que deixar vocês voindo. E até o próximo vídeo. Tá? Beijos. Tchau, tchau.